Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, Estou aqui pra lhe falar, de tudo que eu tenho passado, O quanto eu tenho chorado, por tudo que vem me assolar. Eu me humiro em teu altar, Senhor Jesus vem me ajudar, Eu já não sei o que fazer, Mas eu me guido aos teus pés, e te imploro com tua mão, Vem me erguer. Me levantar do lamaçal, me libertar da solidão que está dentro de mim. Como criança sem ter casa, como perdido na sarjeta, Senhor estou aqui. Ó Pai, preciso de ajuda, e se o Senhor não me ouvir, o que será de mim? Mas creio que hoje acho saída, e que de ti recebo vida, pra sempre prosseguir. Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Mas quero ser só teu, E use em teu favor. Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, Abraça-me, ó Deus, eu sei que sou um pecador, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL